Pipoca na panela, começa a arrebentar Pipoca com sal, e sede que dá Pipoca e Guaraná, que programa legal Só eu e você, e sem peruá, que tal? Quero ver pipoca pular Eu quero ver pipoca pular Quero ver pipoca pular Sou louca com pipoca e Guaraná Antártica, este é o sabor Apoio